Pai, come. Obrigado, minha filha. Estou com fome. Faz esforço. O senhor não tem se alimentado direito. Só preciso descansar um pouco. Em todo caso, eu vou deixar o pão e a água aqui. O senhor tenta comer mais tarde. Por favor. Ele comeu? Não. Há dias que a Arão não se alimenta direito. Você insistiu? Sim, mas não adianta. Eu deixei a bandeja lá. Quem sabe ele come depois. Você está preocupado com ele, não é? Ele não é mais o mesmo, Inês. Ainda não se recuperou da morte da minha mãe. Eu sei que é normal ficar triste, sentir saudade, mas... Se entregar desse jeito, Inês. Seu pai precisa de carinho, meu amor. Vamos cuidar dele e orar a Deus que... Que o conforte. A família de Moisés chegou de um dia. E vieram todos? Tem todo mundo. A mulher, os filhos, os sogros, as cunhadas. Olha lá. Moisés está bem servido de picadas. Eu prefiro a mais baixinha. Eu prefiro a que me prefira. Eu fico no alto extremo. Fico com a mais alta. O problema é que somos em cinco e elas são em quatro. Pois é, Bíblia. Você sobrou. Deve ser a família dele. A mulher é linda. Valeu respeito. Mulher! A família de Moisés chegou no acampamento. Isso é maneira de entrar? Bina, você precisa ir ver. Chegou um bando de mulheres, cada uma mais bonita que a outra. Já vai começar? A esposa dele chegou. A esposa não. A família inteira. E não é pouca gente, hein? Eu só espero que com isso, Moisés não se discute dos nossos problemas. Com a desculpa de que Deus resolve. Adivinha a novidade que temos pra contar? Eu nunca fui bom em adivinhações. A família de Moisés está no acampamento. Reia, viu? Era pra eles adivinharem. Você tá querendo dizer que a esposa do tio Moisés... O sogro, os filhos e as cunhadas. Mulheres muito interessantes, por sinal. Vamos contar pro pai. Arão está precisando mesmo de uma boa notícia. Quem sabe ele se anima. Pai, temos novidade. A família do tio Moisés está no acampamento. Todos eles, pai. O senhor não tá curioso pra conhecer os seus sobrinhos? Eles estão aqui, hein? Sim. Sério? Sério. Que bom. Moisés deve estar feliz. Sentia muita falta deles. Obrigado.